Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021, 9 horas e 2 minutos, aguardando a abertura aí. Leilão do dólar em 5,450 e 50 nesse momento. Abril, vamos aguardar aí as operações. Entrei com a boleta errada, vou ter que corrigir isso, tá? Acho que é mais ou menos por aqui, não é aqui, ó. Pronto, colocado no lugar certo. Vou fazer o stop pra cá também. Calteira lá que tava errado. Pronto. Agora tudo certo, tudo colocado nos lugares corretos aqui, mais pra cima um pouquinho até. Certo. Vamos ver se vem alguém aí ou não, aguardando aí. Tá querendo pegar o stop, né? Muito bem, primeiro stop do dia, paciência, bola pra frente, vamos ganhar dinheiro aí hoje de qualquer jeito. Pronto. Agora vocês ouviram, né? Então, primeiro ganho aí. Vamos seguindo. Bom, como vocês viram, eu tracei um Fibonacci ali. Vou colocar uma ordem de venda, fazer essa experiência, colocar uma ordem de venda aqui nele, pra ver se pega o meu take profit, tá? Esperar o recuo dele até aqui, pra ele voltar e dar o gain. Não sei se vai acontecer, vamos ver. Tudo bem, pegou lá a entrada. Vamos ver se vai dar o gain, né? Tá certo. Pelo jeito, não quer ir dar o gain, não. Então, vou ter que virar a mão aqui já, já. Não sei se vai ser o certo, né? Guardar um pouquinho, vamos ver, vou aguardar. Tá, eu ia fazer uma compra ali, mão dobrada, mas não vou não, vou esperar um pouquinho. O que eu vou fazer é mexer no meu stop loss, pra não ficar muito longo, e vou colocar aqui nessa máxima, tá? Se subir, eu sou capaz de comprar, né? Comprar mais. Comprar mais essa possibilidade, exatamente agora, mas pode acontecer, né? Olha lá. Quase foi, né? Vamos ver se eu não vou me embrulhar muito aí, né? Começo de dia é ruim pra operar muito cedinho assim, né? Já são 9 e 9, né? Depois das 9 e 20 dá pra ir melhor. Antes disso é mais complicado. Mas, às vezes, dá boas entradas, se a gente ficar ali fora, aí paciência, né? Bom, vou pausar aqui e volto pra mostrar o resultado aí, qualquer operação que eu faça. Então, pessoal, deu certo. Pegou o gain aí, tá? Agora, agora vamos seguindo aí. Guardar novas operações. Eu sei que vocês não estão entendendo esse Fibonacci. Tem vários níveis, tá? Vários níveis aí. Mas é assim que eu uso, tá? Nesse esquema aqui, claro. Nesse setup. Poderia ter feito novamente a venda aqui, né? Pra buscar aqui embaixo, né? Será que teria dado? Acho que sim, ó. Já era mais um gain, tá? Mas, é assim. Não dá pra pegar tudo, né? Vamos lá, pessoal. Pegou uma ordem pra cima e espero que dê tudo certo. Já deu certo. Já entramos no positivo. Vamos seguindo daí pra frente. Com a ordem colocada ali, vamos ver se vai chegar, né? Pode ser que eu tenha que cancelar essa ordem, tá? Por enquanto, vou deixar ali. Então, já coloquei uma ordem de compra ali. Vamos ver se pega. Pegou. Vamos ver se dá o gain agora. Enquanto isso, eu vou cancelar de baixo. Não faz mais sentido eu manter aquilo lá. Cancelada. Torcei pra ir pra cima. Tem um espacozinho ainda aqui, próximo nível de fibonacci. Espero que dê tudo certo aí. E voltar a paciência, né? Partimos pra outra. Tá? Bem, paciência. Vamos partir pra próxima. Uma ordem de venda colocada. Agora ali embaixo. Aguardando. Tá amanhã. Difícilzinho. Meio complicadinha. Mas ainda são nove e vinte e seis. Depois das nove e meia, acho que melhora um pouco. Aliás, com esse problema da Petrobras aí ontem, foi um dia complicado pra Bolsa, né? Vamos ver hoje se vai recuperar, ou se começa a recuperar, ou se vai cair um pouco mais. Mas, eu acho, minha opinião é de que, sinceramente, não teria por que cair. Muito pelo contrário. Teria que subir. Mas, sabe como é política, né? A gente nunca sabe o que esperar de ninguém. É difícil. E as reações também, né? Obrigado. Se não me engano, se não me engano, hein? Acho que ontem Petrobras chegou a cair uns 20%. Não é isso? Não acompanhei bem aqui, não. Mas, acho que foi isso. E pode recuperar facilmente também. Se você, pra que dê tudo certo, é pra quem tiver posicionado em Petrobras, né? Bom, já coloquei outra ordem ali pra cima, porque tá titubeando muito aí. Não vai nem pra cá, nem pra lá. Deixar preparados pra não me pegar de surpresa. Espero que dê tudo bom aí. Vamos ver. Lá vamos nós, né? Torcer pra dar certo. Tem tudo pra dar certo aí, na verdade. Mas, o preço não quer, ninguém ganha. Quando o preço não quer, ninguém ganha. Vamos lá, gente. Força aí. Sopra pra cima esse balãozinho aí. Então, vamos lá. Recuperamos um pouquinho aí. Pra você, pra que continue assim, né? Uma nova entradinha ali. Vamos ver se vai dar certo. Então, mais um gain aí, novamente. Tô aguardando aí. Mais uma tentativa na compra. Vamos ver se vai dar certo. Então, já recuperamos tudo novamente. Entramos no campo positivo. Vamos ver se continua aí agora, né? Deixei uma ordem preparada ali em cima. Não sei se vai. Então, sei aí. É, coloquei uma ordem também pra baixo. Pra não me pegar olhando pro lado aqui. Muitas vezes acontece, né? Então, tô preparado aí. Vamos ver. Tudo bem. Entrou pra venda. Vamos aguardar. Tá. Tchau. Tchau. Agora sim. Agora melhorou. Vamos seguindo. Vamos ver se pega ali e se dá gain, né? Tô sendo. Tchau. Já cansei de levar stop hoje, né? Acho que chega. Eu deveria reposicionar esse stop um pouquinho mais pra cima dessa vela grande aqui, né? Ah, que eu vou deixar ali mesmo. Vamos ver. Começar a pausar mais o vídeo aqui, senão fica muito grande. Eu mostro o resultado aí, tá? Reposicionei meu stop ali pra cima, onde deveria estar. Se pegar, paciência. Muito bem. Pegou mais um gain aí. Vamos seguindo. 300 reais. Vamos ver se eu consigo hoje fazer pelo menos uns 700 aí, né? Pra compensar o ontem que foi muito fraco, né? Bom, deixei uma ordem preparada aqui agora, pra cima. Duvido que vá, mas já tá preparada. Se for pra baixo, a gente espera um outro momento aí. Lembrando que eu posso cancelar essa ordem aqui de cima a qualquer momento, tá? Se mudar alguma coisa aí, do meu ponto de vista, eu mudo isso aí. Então, vamos lá, mais uma tentativa aí. Vamos ver se vai dar bom aí, se vai dar gain aí, né? Tá bem complicado hoje, hein? Paciência, vamos nessa. Tenho que fazer. Agora eu tô com uma ordem lá embaixo, esperando. Não sei se vai chegar ou não. Se vou ter que colocar outra ordem pra cima. Aguardando aí. Tá bom. Muito bem. Não foi pra baixo, foi pra cima. Fiz uma entrada ali. Não deu pra mostrar que foi muito rápida a entrada. Tive que correr ali. Vamos ver se vai dar gain agora, né? Tive que correr ali. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto